Olá, sejam todos bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês uma receitinha caseira que eu particularmente gosto muito, 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 muito. Então já prepara papel e caneta porque eu tenho certeza que essa receitinha você vai querer anotar aí no seu caderninho. Quero pedir uma coisa para vocês, pode ser? No finalzinho desse vídeo, se você gostar, deixa um like para a gente, deixa um like, deixa um comentário falando aí se você gostou, a gente está aberto a críticas, seja construtiva, né? A gente está aberto aí a crítica. Se você gostou, se você não gostou, por favor, deixa aí embaixo, tá bom? Então bora lá assistir esse vídeo que está pra lá de especial. Começa pegando aquele recipiente que você usa para preparar suas receitinhas para pele e o hidratante seu que você usa normalmente. Eu vou usar esse que dá juntos, mas isso não quer dizer que você precisa usar, especialmente um da Johnson's. Você pode usar qualquer hidratante que tiver na tua casa. Um outro hidratante que eu gosto é o Nivea, gente. A pele fica sensacional, a hidratação dele é perfeita. Você vai colocar quantidade suficiente para passar aí na pele, tá bom? No caso eu vou passar hoje só no rosto, então essa quantidade aqui, ela é básica, ela é essencial e vai dar super certo. Como nós vamos fazer hoje uma esfoliação caseira, você vai precisar de café. O café, ele é um ótimo esfoliante, ele remove as células mortas, renovando a nossa pele, ativando o colágeno. Então, ele serve muito bem para rugas e manchas, sabe aquelas linhas finas de expressão? Isso aqui ajuda, que é uma maravilha. Uma colherzinha de sobremesa é o suficiente. Se você não tiver esse café aqui que eu estou utilizando, utiliza a borra do café, que dá super certo também, não joga mais fora. Um outro ingrediente que eu vou utilizar é o leite de rosas. O leite de rosas também, ele é conhecido há bastante tempo. Ele é super fácil de encontrar, então não tem problema nenhum você encontrar ele. Uma colherzinha de sobremesa, tá bom, gente? Vai ficar um pouquinho líquido se você não gostar da textura, tá bom? Aí você adiciona mais hidratante, que é para ficar aquela homogênea, é bem homogênea, aquela pastazinha, aquela mistura homogênea, tá bom? Quase que não sai, vocês viram, gente? Mas saiu. Agora é só misturar tudo muito bem. Enquanto eu estou misturando, eu quero aproveitar e pedir um joinha nesse vídeo. Pedir para você se inscrever no nosso canal e comentar aqui embaixo se vocês estão gostando das nossas receitinhas. Comenta aí, é muito importante o seu comentário. Outra coisa que eu quero falar com vocês é a respeito de um teste alérgico. Se você não sabe fazer, basta você passar um pouquinho no seu antebraço. Se ficou vermelho, irritado, coçando, gente, descarta a receita e não faz. Sua pele tem alergia. Precisei pausar o vídeo para olhar a minha neném que vocês viram que estava chorando. Enfim, agora vamos passar a receitinha. Lembrando que você precisa realizar o teste alérgico, como eu mencionei. Aplica na sua pele, fazendo movimentos circulares, deixa aí por 20 minutos. Não é necessário fazer toda semana, uma vez a cada 15 dias, a esfoliação é necessária, tá bom? Esfoliação a gente não faz toda semana, tem todo dia. Eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi útil, por favor, deixe aí embaixo nos comentários. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixa também que eu vou te responder. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus!